O tempo trouxe também o circo, o circo do TIRU. Ah, é verdade. Vamos falando do circo em cartaz, em cartaz. No AIMB, em São Paulo, tá aqui no AIMB, ali na escola de samba, AIMB. É só botar no Google, se você botar no Google, se você botar no Google, circo do TIRU, circo do TIRU limpa, vai bater lá, TIRU limpa, abre a cadáver. Vai bater lá. Vai bater lá, ele deixa lá certinho na porta. E na história que você contou, você tá lá narrando toda essa história? E aí eu tô, narro e faço os personagens, né? A galera acha que eu só faço uma apresentação e saio. Não, eu fico todos os dias no circo. Você vai todos os dias no circo? Todos os espetáculos sem você? É porque é a minha história dentro do espetáculo, então eu tenho que estar. Então assim, abre com o vídeo, do vídeo, já de repente eu já tô lá, eu mesmo contando na forma de comédia, aí eu faço eu, faço papai, faço mamãe, eu faço toda a historinha do teatral contando como é que eu fui gerado dentro daquela lona. E aí é a história do poder do abracadabra, tudo que a gente fala acontece. Então eu construo toda essa história contando pras pessoas que tudo é possível, que se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Então no final do espetáculo a galera entende a mensagem que tipo assim, cara, vale a pena você, você, né? Hoje em dia o mundo tá chato, macho. A gente, o pessoal não tão no, 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 o que rola hoje é polêmica, é negócio de, é o pessoal, é só, é macho, é só comentário negativo, você bota uma coisa, vem uma pessoa fazendo negatividade pra você poder coisar. Aí eu começo a fazer espetáculo mostrando pra pessoas que, que há, que tem um mundo melhor, que você pode fazer do mundo melhor, com as suas palavras, palavras mais positivas, palavras de amor, palavras de carinho. Aí eu incentivo a galera a não só falar, mas postar nas redes sociais, tirar um tempo mais pra isso, pra acreditar, né, que tudo pode acontecer. E a classificação livre pra levar a meninada. Livre total, o adulto volta a ser criança e a criança fica criança. É, é legal até falar isso, porque às vezes acho que é um show de stand-up, não é, não é proibidão nada disso, é um ciclo mesmo pra levar pra família, né? É isso que eu falo, a galera diz, tira o, tem stand-up? Tem o stand-up, eu faço de tudo, mas é o stand-up, é... Light. Pra família. Pra família. É pra família, então não tem palavrão, não tem, é uma parada que a gente faz mesmo pra família. É o espetáculo, abracadabra, familiar. Tem que ter o riso, tem que ter a graça, então tem os palhaços, além do Tiru, que é palhaço também lá dentro, tem outros palhaços, tem mais uma companhia de três palhaços lá que fazem pra mim. O que que tem? Acrobatas? Aí tem tudo, acobratas, os malabaristas, os trapezistas, aí tem a mulher que escope-esfoga, a barbada, tem tudo. As balarinas? Globo da Morte, ser remoto dentro do Globo. O Globo de la Muerte? Caramba. O Globo de la Muerte? O Globo de la Muerte. O Globo de la Muerte. Tudo que tem no... Tem a Xuxa. Tem a Xuxa. Você faz o momento do... É a Tiruxa. A gente revive o momento da Xuxa, porque tudo que tem... A nave, né? Tudo, a nave, ela vem da nave, ela vem pros terráqueos, aí tem a Marlene Matos, tem o Praga, tem o... Você tem que ir por ser, cada gente tem o Dengue, tem tudo. A Xuxa sabe dessa homenagem aí? Tá sabendo agora, que eu tô dizendo agora na rádio, ela tá ouvindo. Ela não foi no show ainda não, mas ela vai. É sexta, sábado e domingo? Sexta, sábados e domingo. Que horas? Sexta às oito da noite, sábados às quinze horas, às dezessete e trinta e às vinte horas. São três sessões no sábado e duas sessões no domingo, às três e às cinco e meia, que a gente termina mais cedo, porque a galera na segunda trabalha, né? Pra família mesmo. Mas é pra família, tu não tem... Leva a... Traga a vasilha, traga a família. O clima é todo de circo mesmo também ao redor, né? Traga a vasilha, eu digo, traga a família. O clima é de circo mesmo, né? Compre uma pipoquinha, tem toda essa estrutura. Tudo, aí lá tem tudo, comidinha de circo, churros, a pipoca, a maçã do amor, tudo que você encontra no circo tem lá. Cara, é você voltar à infância, tu entra lá, tu esquece do celular, a criança esquece de mexer no celular, a criança fica ligada aqui, cara, vinte e quatro horas. É um negócio que esse encanto, eu reavivei de novo, o circo, a magia do circo voltou a viver. Porque quem fazia muito isso era o Beto Carreiro, que se foi, que Deus o tenha, e o Marcos Frota. Então, assim, hoje tá escasso, os circos, primeiro que não tem mais terreno pra botar os circos, quando chegam os terrenos que tinham antigamente, os campinhos de futebol não existem mais, hoje viraram empreendimentos. Viraram empreendimentos, que eu falava. E aí o circo só vai se for no shopping, shopping é caro, estacionamento, os caras cobram um absurdo pra botar, é 40, 50 pau, os caras não tem condição. Então, assim, você vai alugar um espaço desse, é um absurdo, entendeu? Então, graças a Deus, a Prefeitura de São Paulo, o Tami Gretti me ajudou demais. O Tami Gretti, que também nasceu no circo, a Gretti estava grávida, eu não sabia. A Gretti estava grávida, fazendo show no circo, teve as contrações e teve ele dentro do circo, ele contando pra mim que nasceu dentro de um trailer do circo. E aí quando eu contei a minha história pra ele, ele chorou, cara, e ele conseguiu com a Prefeitura de São Paulo o espaço do Enbi pra gente. E, cara, achei massa, porque ele apoiou e disse, não, faça no seu espaço. Lá tem o estacionamento próprio da galera, a gente colocou um estacionamento terceirizado lá, empresa bacana que guarda os carros da galera direitinho. Tem o... Cara, bem bacana pra família poder ir. Aí lá eu coloquei Roda Gigante, coloquei um parque na frente pra criança poder brincar. Cara, tu não tem noção, não sei se acha que é brincadeira. Não, mas e pra comprar um interesse? Olha, circo de Solé. Você já viu o circo de Solé? Já. Pronto. Tem nada a ver. É muito melhor, cara, é muito melhor. Olha, rapaz, é a Disney, não tem a Disney? Tem. Não tem o Mickey? Tem. Aqui tem o tiru, cara, é o circo. Eu sou o rato do Brasil. E pra comprar um interesse lá na porta eu já comprei. Entro, consigo comprar ingresso online e como é que eu faço? Tendo dinheiro, tendo dinheiro, compra. Sem dinheiro não compra, não. Mas tem dinheiro, compra. Tem online, tem no site. Tem no site. Tem promoção também aqui na Bandia. O site está na minha bilhinha. Tem promoção aqui também, compra na bilheteria se quiser. Cara, a gente é muito solúvel. Pô, legal, hein? Aliás, na live, a gente vai só divulgar na live. A gente tem uma surpresa na live. Ah, na live tem. Tem uma surpresa na live. Tem uma surpresa na live. Não vai falar agora porque senão ninguém vai pra live. Ninguém vai dizer que vai dar ingresso na live. Imagina. Ninguém vai dizer que vai dar ingresso na live pra ninguém. Imagina. Eu não gosto de falar nada. Caramba. Não, nem deixa pra lá. Mas então, naturalmente agora a gente está a Bandia FM pra todo o Brasil. Então você que é de São Paulo e da Grande São Paulo, ou aqui de Campinas, enfim, próximo aqui. É isso aí. Fica a dica pro seu fim de semana aqui de diversão. Sábado, domingo, Noembi. Você também que está vindo passar férias aqui em São Paulo, você que é turista, vá. Você que é nordertinho, tem muito nordertinho na retada aqui. Nossa, muito. Vá no circo do Tiru, você paulistano. É para a família. O que eu fico assim, cara, eu fui no circo de Solé que veio, muito lindo. Eu fui também em Las Vegas em alguns espetáculos pra assistir pra gente, pra abrir a mentalidade da gente. Fui em Londres, nós fomos na Brother. Cara, tudo que nós estamos fazendo, a gente trouxe de fora. As tecnologias, né? Cara, são mais de 120 funcionários dentro do meu circo. São 80 pessoas trabalhando ali no cada espetáculo. Isso só, tu tem noção, 20 bailarinos. É o negócio, a coisa mais linda do mundo. Você vai ver. Você vai lá e dizer assim, cara, eu só vejo isso fora do Brasil. O cara vê e diz, mas um brasileiro teve a coragem de fazer isso, de meter o peito, porque, é o que eu disse, se eu tenho condições hoje, eu quero fazer um negócio padrão diesel, como eu falei, um negócio padrão Solé com preço brasileiro. Boa! Porque não dá pra gente cobrar mil reais, lá tem ingresso a partir de R$39,90, de R$50 a R$400. Então a gente leva o povão, leva o povo mais... Quem quer sentar mais lá na frente, em cima da gente, tem um valor. Quem quer sentar mais um pouco, afastado, tem outro valor. Tem valor pra todo mundo ir. Pra família poder ir. Eu fui no Círculo Solé, eu paguei mil reais. Aí a gente assiste o espetáculo, beleza. É uma coisa maravilhosa, aquela coisa... Mas não é que nem o brasileiro, cara. Não é o acessível. Se você for lá, você vai... Primeiro que os palhaços do Círculo Solé não tem graça. Não tem graça. Pode ser o circo legal, mas não tem graça. Esse circo zapita. É verdade, é verdade. É pra bobão. Então o nosso humor lá, ele pega a criança, tem o palhaço que faz a brincadeira, tem o palhaço que faz a rir, eu que falo, faço o pai, faço a mãe, faço você se lembrar da Xuxa lá da época, que a criança hoje não lembra da Xuxa, mas a criança rir também, vira fã da tiruxa pela naturalidade do negócio. Vários personagens. Tem a luta do índice e o popó. Ah, vá. Putz, cara. Essa é sensacional. Tem o índice e o popó lá. Eu tenho o meu índice e o popó. Você disse que é o meu índice? Caramba. Aí tem a relembrança das paródias, tem a Beyoncé, rapaz, tem minhas filhas que entram no final, que é a cereja do bolo. É mesmo? Meu pai passa o nariz de palhaço pra mim no começo, no final eu passo pra ela dizendo que a geração tem que continuar. E ela vai... Ah, é coisa linda, vocês acham que é brincadeira. Eu tô aqui, eu não sei porquê falando isso. Vocês têm que ir, cara. Tá aqui porque quem tá ouvindo a Band FM agora ficou com vontade, cara. Ficou com vontade. E a galera vê a gente, acha que é um palhacinho, chega lá é uma besteira. Quando vê, quando sai, cara, é impressionante, nas filas, o pessoal diz, cara, eu só vi isso fora do país. Artistas meus que foram e tem gente que diz, eu nem fui pra fora do país, mas o que eu tô ouvindo aqui é algo... É nível... É isso aí, minha filha. A loura não tá furada, não vai chover dentro. Que furada, tu é doido, pode chover à vontade, fazer fim. É bem coisadinho, se te recalou, tem ar-condicionado dentro. Ah, que cê do... Me compre um bode, meu irmão. Tu é doido? É.